Muito contente que muita gente veio falar comigo, que viu as nossas reportagens na Vietororomba. Isso é bom, mas o sinal que a Vietororomba está dando audiência para o parceiro. Você é da onde? Você é da onde? Faga lá do Vireiro, né? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Aí que eu estou indo para lá. Parará. Você é da onde? Daí, do Parará. Parará também. Cássio Cariel, né? Cássio Cariel. Cássio Cariel, que eu estou filmando aqui na Arras. E aí, beleza, tá você? Cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. Participando de Ouro Branco, passei... Foi tudo certo na Bahia, brisa boa de meu Deus. Quem diria que eu encontraria meu olhar dentro do céu? Preciso de calmaria pra levar o meu viver. Agora meu barco junto ao seu. É! Liberdade de Deus me deu. Tô valendo. Vem de manhã. Acorda. Nota 10, assessoria nota 10. Ele aguenta a gente. Se a gente fica pra trás, Vigar volta e pega a gente. Espero vocês, hein? Venham, muito bom! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri